Gabriel do Borel, produziu, explodiu Me representei com a match de vilão Vamo lá pra base, eu já vi a gente comer Esse é meu mano 21 Alves do Youtube Caralho, não tem de bater de frente Tem que bater continência É o bravo do lançamento Se que tu é novinha, então cê tá pra valer Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo o teu jogo Tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo, eu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo, eu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Tu se apresentou com a mente de vilão Eu sabia de tudo, só deixei acontecer Tudo mentira, não foi falta de opção Sei que na sua mente só queria me fuder Sei que na sua mente só queria me fuder Eu jogo, 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 eu jogo Eu só te peguei que tava sem opção Se que tu é novinha, então certa pra valer Se que tu é novinha, então certa pra valer Eu jogo o teu jogo Tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo teu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo teu jogo Tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Tu se apresentou com a mente de vilão Eu sabia de tudo, só deixei acontecer Tudo mentira, não foi falta de opção Sei que na sua mente só queria me fuder Sei que na sua mente só queria me fuder Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo